Vamos aqui a mais uma questão da prova de matemática da Enem. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considera que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição é que é que o João seja a sétima pessoa. E aqui está o nosso querido João. Então, vamos analisar o seguinte. Vou pegar aqui minha caneta. Eu tenho aqui a primeira, segunda, aqui pode ser segunda ou terceira, tá? Quarta, quinta, sexta. E agora, vamos pegar a sétima. Eu tenho aqui, ó, o sétimo, oitavo, nono e décima pessoa, tá tudo aqui. E João tá dentro de elas. Qual que é a probabilidade de João ser a sétima pessoa? É uma pessoa em quatro possibilidades. Então, é um quarto alternativo, letra E. Viu só? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem, link aqui na descrição deste vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.